Olá a todos, estou de volta com o Pokémon Sword Pra continuar fazendo as coisas Que a gente começou a fazer no ultimo vídeo E é o seguinte, peço já no começo Que deixem o like no vídeo por favor Se inscrevam no canal se está assistindo Esse vídeo sem ter se inscrito ainda E... Compartilhe o vídeo aí e o canal Também E é isso, vamos lá Eu não gosto de enrolar muito É legal pedir Na visão de quem está fazendo conteúdo É legal pedir né, porque Você gosta do apoio das outras pessoas Mas eu não gosto de enrolar muito com isso Igual algumas pessoas perdem minutos falando Então é isso, só peço pra que façam isso E vamos continuar de uma vez Bom, campeão João E Piers e Hop também Senhor Jack Chan Que bom que você lembra de mim É claro que eu lembro Vocês dois eram vermelho Afinal Não foi isso que ele falou Não, vocês dois eram Ótimos treinadores É porque mano, tem expressão Que tipo, fica legal no inglês Na língua deles Na língua que eles traduziram Mas tipo, tem expressão Que eu não vou saber traduzir português Então tipo Eu vou ter que adaptar também Inventar algum jeito Ou falar alguma coisa Que não tem nada a ver Vocês dois O oponente é brilhante O oponente é um pouquinho demais Pra enfrentar sozinha Então eu estava me perguntando O que fazer Mas segundo todos vocês Ao meu lado A minha confiança Nessa batalha Está queimando Mais brilhantemente Mais brilhosamente A cada minuto A cada minuto Vamos começar Ah, os caras viram a câmera Pra cima Pra não mostrar Nenhuma ação de porta Abrindo e eles passando Por ali Notificações no celular Bom, temos aqui Um Torko A defesa dele é alta É o seguinte Todo mundo aqui Vai tomar dano De Sandstorm Todo mundo aqui Vai tomar dano De Sandstorm Mas isso aqui Dá bom dano nele Então Tome O Tokenkiss É muito redondinho Né, cara Ele é muito fofinho Nossa Deu bastante dano Até Pra um Pokémon Que tem defesa alta Todo mundo tomando aí Dano de Sandstorm Inclusive o Torko E ainda Isso Tirou o Sol Que ele fez Com a habilidade dele Ou seja Ele não tem vantagem Nenhuma Tudo bem Que o Sol Vai voltar Ah, isso é bom Porque ninguém Toma dano E sinceramente O dano nele Não faria diferença Mas pelo menos A gente Não toma dano A gente não toma dano Parece que a gente Foi capaz de extinguir As coisas Dessa vez Bom, vou deixar Esse Pokémon Descaçar aqui No estádio de Motostoku Até ele recuperar Sua energia E João Se você precisar Se você precisar Da minha ajuda Por favor Não hesite Em pedir Cartão raro dele Não se preocupe Eu sei Vocês todos Tem mais trabalho Que precisa ser feito Certo? Então Vão em frente Eu desejo Que vocês Se saiam bem Bip 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 Ei João Esse é o seu Rotomfone? João A gente tem problema Esses dois estranhões Apareceram aqui No laboratório O que é Sônia Você está bem? É... Eles ficaram rudimente Pedindo Que eu desse a eles Todos os Mission Stars Eu estou bem agora É... Mas cheguem aqui Rápido, certo? Esses caras São bem assustadores Bip O que é que eles dois Estão querendo Atrás das... Indo atrás Das Mission Stars? A gente tem que ajudar A Sônia A recuperar Aquele Escovo enferrujado Vamos voltar lá Para o laboratório Ele realmente Não pensa Em nada É... Isso faz ele Parecer Um idiota É... Não, não Eu acho que a palavra Seria... Imprudente É... A gente está indo Para o laboratório Agora, certo? É... É... É, eu acho que a gente Se vê lá Dá horinha também Esse cartão Então agora Os caras voltaram Lá para o laboratório Lá para Wedgehurst Eu vou deixar o Togo Aqui na frente O moveset dele Está muito bom Cara Ele está conseguindo É... Enfrentar As fraquezas De muitos Pokémon Falta que ele Já ganha Um XP fácil Não, vou deixar O Luxury Na frente Mesmo Se eu precisar Trocar Eu troco Ele tem Volt Switch A gente sabe Que todos os Mission Stars Que o Presidente Rose Estava coletando Estão aqui Nós, celebridades Temos um nível Aprimorado De visão Para essas coisas É... Vocês não Celebridades Não estão É... Não são adequadas De ter Tais coisas Valiosas É... Entregue elas A nós As Mission Stars É... E ser uma Celebridade Não tem nada A ver Uma coisa Com a outra É... Eu não sei Como você Sabia disso Mas não tem Nenhuma Maneira Né... Não há Não... De nenhum jeito A gente vai te dar Isso... A gente vai dar Isso a vocês É isso É isso mesmo É... Vocês nunca Poderiam entender Quão importante Essas Mission Stars São É... Vocês não tem Necessidade Para elas Oh meu Deus É... O que nós Deveríamos fazer Irmão mais novo É... Certamente Seria... Pera aí Certamente Parece que a gente Teve aqui Uma inconveniência Irmão mais velho O Swordward É o irmão mais velho É isso O Schubert Schubert É o mais novo Ahahahah Sonia e a professora São aquelas Que foram... Que tiveram inconveniências Aqui Hopp O Verso O que eu vou fazer Da Nemex Contra a vontade Deles Vocês foram Fora dos limites Aqui É... E eu ainda não Esqueci É... Sobre pegar de volta O escudo enferrujado Também Bem, bem, bem Eu certamente pensei Que o campeão viria Mas eu não pensei Que um Perdedor Iria seguir É... Será que eu devo Te deixar Saborear de novo O gosto de uma Derrota humilhante Ah... Não deixe esses retardados Te colocar pra baixo É isso mesmo Você perdeu uma batalha Mas não perca esse espírito Certo É isso aí, porra Fica firme É... Obrigado, parceiro Então... É... Primeiramente Vamos tirar esses Esquisitões daqui É isso É... Esquisitos Ah... Como eles me machucam Irmão mais velho É isso De ser chamado De algo tão terrível Como esquisitos Por esses confiões De fato É isso Pra consertar É... A realeza Né... Pra consertar Membros da realeza Como nós De uma maneira Como essa Isso não pode ser perdoado É... Consertar não É... Pra tipo Ser nomeado, né Nós da realeza Sermos nomeados É... De uma maneira Dessa Isso não pode ser perdoado Dessa vez Eu trouxe Pokémon muito mais forte Pra... Estraçalhar vocês Agora batalha em dupla Ah... Agora é Ah... Batalha em dupla É fácil, né Cara Eu vou vencer Facinho aqui Eu vou vencer Pelo Hop, né Eu não acho que um Crunch vai matar O Bronzong Tipo Em um ataque só Então eu vou usar O Charge Gol e Sopod Não é pra usar O Emergency Exit Caralho Que burro Por que ele atacou O Bronzong, cara É... Vocês gostam De atacar Mais forte, né Vamos ver Se o Cercuro Só pode Aguentar a porrada Ainda Sucker Punch Caralho Que pena, né Quer dizer Pra uma batalha em dupla Cada treinador Tem 3 Pokémon No máximo Então Eles estão Com menos Pokémon Na equipe, né Porque a gente lutou Contra eles Com 4 Pokémon, né Então é tipo Nada a ver isso, né Mas, bom Entra aí o Togekiss Eu sei que o Bronzong É aço Não esqueci disso Mas por causa aí Do Moveset Bom do Togekiss É, Moveset Bom, mas ele Não tem nada Bom contra o Bronzong Se eu for pensar Tá bom Mas o Deslinglin Acerta os 2 Pokémon Da outra equipe Ah, falta Aqueles Olet Scream Né, cara Isso é uma merda Vamos ver o dano Que dá neles Vai dar nada No Bronzong Pouco no B-Sharp Ah, o Bronzong Vai matar o Togekiss Eu acho Não, o Bronzong Não, o B-Sharp Deve conseguir matar Não, nesse turno Sim, porque Se ele sobreviver Uma vez Ele sobrevive outra Mas, é Que ele vai matar Ele vai Se não fosse Se não fosse Eu fosse ir pelo Left Screen O B-Sharp Já teria morrido Boa, pô Matou o B-Sharp Que bom, hein W Você fez alguma coisa Inteligente Parece, né Ih, vai matar Porra, não matou Dou Blade Vai, usa 10 em linha, acerta os 2 É o melhor que o Doggy Kiss pode fazer aqui Aí ó, porque até que tem um dano considerável Pra um golpe que não foi muito efetivo Não vai matar Ah, matou, que bom Bom, Dou Blade vai tentar me acertar, isso é óbvio Caralho, ele acertou o W, é golpe do lutador Perdeu o efeito do Light Screen? Eu acho que sim, hein Ainda não Mas tá bom Cara, o Hop é muito Eu tô falando, cara Não é à toa O Hop é ruim demais Por que que uma engrenagem é prender o Wild Charge, cara? Passou o efeito do Light Screen Bom Ah Por isso que ele perdeu a batalha, cara Por isso, é por isso Caralho, mas o Sword and Shield, ele gosta muito de Pokémon de aço, cara Demais mesmo Usou Protect, que pena, não quis acertar você mesmo Não, deixa eu explicar pra quem não entendeu Por que que o Dou Blade acertou o Dragapult Mesmo ele estando no Phantom Force, né Não me esqueci de quando eu joguei Pokémon Y E ele me acertou o Iron Head Mesmo num Dig Mas é por causa da habilidade dele, né Não tem como errar o movimento nele Mas ele também não erra o movimento No Guard, né Gear Grind arremessa duas engrenagens Diminuiu a velocidade E isso é bom Porque agora o U-Turn deve matar É, Sword Art, você perdeu rápido, hein Porque quem luta contra o campeão é você, né Vamos terminar derretendo metal, né Ou não, né Agora ele não mandou Pokémon Pokémon de aço Mas não tem problema Cinderace está preparado também De qualquer jeito, né Ele tinha só dois de vida Morreria mesmo Ah, Corvinite é incrível Pra mim, cara Nunca A história aí da franquia Fez sentido As batalhas duplas Serem no máximo Tipo, cada treinador Cada NPC Só pode usar três Pokémon, né Sendo que você pode usar seis Então é uma batalha Completamente injusta Deveria ser Tipo, cada treinador Pode usar seis Igual é no Renegade Platino, né Em Hackron é assim Mas Normalmente nos jogos Não é O Olhão Branco É... Ai, que vexame Irmão mais velho Com certeza Isso deve ser um tipo de erro Você não diria Irmão mais novo Nossa, e os caras Dão uma grana Por vencer, hein, mano Os dois são riquinhos Eu consegui A gente venceu A gente realmente venceu É... Os incríveis Pokémon Que a gente treinou Acabaram perdendo Humph Você só ganhou Porque vocês dois É... Estavam de equipe Mesmo assim A gente oferece a vocês Confiões É... Nossa glória Ei Vocês dois também Estavam em equipe Devolva o escudo E para de forçar Os Pokémon Ficarem malucos Ah... Desculpa Isso é um momento ruim Minhas desculpas Pela invasão aqui Esses homens São perigosos Cuidado Hum... Muito bem Sua missão De infiltração Foi um sucesso Parece Caralho O assistente Era... Era assistente Dos caras Você coletou As Vision Stars Sim Graças aos Mestres É... Sword Art e Gilbert Me ganhando Muito tempo Caralho Que filha da puta Cara Eu não lembrava Disso Meu Esse é o real Plot Beat Do jogo E não o Presidente Rose Dele Todo mundo esperava Já Caralho Ela entregou As Vision Stars Para o Sword Art e Gilbert O que? Pare Devolva Essas Vision Stars Ai, querida Parece Peraí É, parece que a gente foi completamente enganada Foi Ah, esse momento é tão doce É... Eu não acho que eu preciso de algum açúcar no meu chá depois Nossa batalha com você foi só pegando truque A gente teria vencido antes se você tivesse pegado uma única pokebola E com isso Adeus Pare Por quê? Professor Ossone, me desculpa Tudo era uma mentira desde o começo Eu não estava te ajudando Era necessário para o plano Nosso plano de colocar a galera sob o controle da linha real mais uma vez Ih, ela foi lá chorar Esperem, não saia sem dizer nada Nossa, você estava triste A gente não queria falar nada para não deixar pior Exatamente isso, cara Eu não queria lá falar com ela Porque provavelmente ela não iria querer falar muita coisa A gente estava tentando considerar isso, né? Mas... É claro que eu estaria triste É... É minha culpa Que eu fui enganada É... Por uma Nickit numa roupa de Ulu Tipo, que parecia ser fofinha Mas era malvada, né? Era isso Mas é isso É... Eu não vou ficar me desculpando assim, não É... Aqueles bandidos lá Com todas aquelas Mission Stars Seria horrível se eles usassem para algum propósito É... Vilão Então não tem tempo para ficar se sentindo para baixo Ah Você tem uma coragem Você tem culhões E um cu... É... Você certamente ficou mais forte na cara da adversidade É... Querida Vovó Dynamics é... Traz a força verdadeira da confiança entre Pokémon e o treinador dele É... Mas aquele grupo está só usando as partículas de galar emitidas pelo Mission Stars nos Pokémon Forçando a eles fazerem Dynamics É... Isso explicaria o roubo Qual a esperada do campeão? Sua intuição é bem afiada É... O roubo das Mission Stars foi só o começo As coisas podem ficar bem pior Bem piores daqui em diante Mas por quê? É... Qual motivo eles seriam para ficar forçando os Pokémon a fazer Dynamics? Aqueles estranhões disseram que eles queriam revelar as naturezas verdadeiras dos Asens Amazenta Estou curiosa sobre o que minha assistente antiga diria sobre a linha real É... Tipo... Ela quis dizer literalmente? Ah, João Deu uma olhada no seu mapa Estou detectando reações enormes em quatro estágios agora Certamente eles estão bastante por aí, né? É... Se tem problema nos estágios Então a Marley pode estar em uma situação bem ruim Ah, Spike Move parece estar ok Não tem estádio, né? De Power Spot lá Ah, que bom João, não tem tempo para a gente ficar aqui bobeando Se os Pokémon estão com problema Por que a gente ainda está aqui? É... Vamos lá ajudar Desculpa deixar isso tudo com vocês Mas vocês têm que tomar conta dos Pokémon Dynamics A gente... Eu vou procurar por aqueles estranhões de espada e escudo Enquanto isso Pontos que estão com problema Todas menos Spike Move Porque agora já foram três Então, aqui Hammer Lock Seer Chester E Stone Onside E Balloon Leia É, claro Em ordem Quais que eu fiz primeiro? Stone Onside, né? Depois eu acho que eu fui para... De Stone Onside Eu fui para Balloon Leia Depois para Seer Chester Depois para Hammer Lock Então eu vou tentar fazer em ordem Eu não diria que essa história aí Pós-jogo É tão incrível Igual é a do Ultrasan e do Ultramoon Ou o Delta Episode Mas, cara Para mim está sendo... Está me entretendo Eu não diria que é o melhor conteúdo possível Mas eu não estou dizendo que é ruim Só que, obviamente Eu não acho que é nem perto do nível que é o... Omicron Rubble, Safire E Ultrasan e Ultramoon Vocês todos? Vocês vieram para ajudar a gente? É, algo do tipo Como as coisas estão? Bom, a gente acabou de deixar todo mundo seguro Então eu ia desafiar para comandar na Max Boa, é isso aí Vamos trabalhar junto É... Bom, eu te dou os meus agradecimentos Do fundo do coração É... A gente tem vários oponentes Então a gente pode enfrentar, né? Um por um Cada um enfrenta um Eu conto com vocês todos Vamos lá Agora não é raid? Agora é Mas não falou que tem vários oponentes? De fato é Mas, assim Eu agora estou sozinho Contra o... Com o que é o duro Beleza Eu estou sozinho Contra esse mano aí Só que é o seguinte Tem espaço para Passar todos esses pokémon da Ana Max No estádio Aí também já é Complicado, né? Eu sei que ele não vai Usar um ataque especial, né? Mas o Intimidate Já fez o trabalho De segurar um pouco mais Por um turno Ó, deixa eu explicar um negócio Sobre o da Ana Max Ele aumenta O único status que ele aumenta De um pokémon É a vida dele Nossa O único status que o Ana Max Aumenta de pokémon É a vida dele Agora Os movimentos em si Também Ficam mais fortes É por isso que Parece que ele dá mais dano Mas o status De ataque dele Não muda Ah, mas se cada Cada pokémon for fácil assim Então é tranquilo É, eu esqueci disso, né? Eu estou no ginásio lutador E eu enfrentei um pokémon lutador Eu não posso agradecer vocês todos o suficiente Com a ajuda de vocês Os pokémon da Ana Max Os pokémon da Ana Max Foram todos retornados ao normal Vou manter eles seguros aqui no estádio Então não precisa se preocupar João Próxima vez Eu vou ser a que vai salvar você Na hora que você precisar Me chame se você precisar Em tempos difíceis Em um ponto difícil Se tem outros lugares que precisa Da ajuda de um campeão Vai lá Ajudar Eu vou proteger a paz No estádio de Stone Onside Com toda a minha força Então o motivo que Aqueles dois retardados Vermelho e azul Poderiam estar fazendo Os pokémon Ficaram fazendo da Ana Max É porque eles Queriam várias As coisas provavelmente Vão ficar ainda mais difíceis Daqui em diante A gente ainda tem mais três estádios Onde tem pokémon da Ana Max Ficando maluco É... Né? Vamos lá Bom, uma coisa que eu Aprecio aí Dos caras tentando fazer Nos últimos anos É... Nos últimos jogos, né? Digamos assim É que eles estão tentando Fazer esse negócio de Você ser o campeão Da liga pokémon Da Elite Four Todos esses bagulhos Ser um pouco mais natural Porque antes Parecia que você era um robô Parecia que você era A única pessoa Único treinador Enfrentando dinases Nos jogos E aí Com o passar dos anos Eles deram a impressão Um pouco melhor Que tem um pouco mais De gente tentando E é um negócio Que a região gosta, né? Tipo, não é só você Tá buscando isso No Sun and Moon O Hop É... O Hop, ó O Hop de Alola, né? Eu digo Bom, no Sun and Moon O Rao Ele é o seu rival E ele escolhe o pokémon Que tem desvantagem Contra o seu Porque, digamos assim Nesse jogo, na verdade Você é o rival É tipo Você é o Blue E ele é o Red Você chega na liga primeiro A diferença é que Nesse caso O Blue ganha, entendeu? Você chega na liga E você defende Seu título Contra o Rao Agora Nesse jogo aqui Você é um campeão E a região Tá cheia de problema E você, como campeão Tem que ir Nesses lugares Ajudar Porque você é forte É exatamente o que Leon fazia É exatamente o que O campeão faz Ele aparece no lugar Para ajudar E isso é um negócio Que eu acho da hora Nesse jogo Além de ser um campeonato Porque são várias pessoas Tentando Não é um simples Desafio de ginásio E Elite 4 É um campeonato Várias pessoas Estão tentando derrotar O campeão Você vai lá Derrota o campeão Quer dizer que você É o novo campeão Você é o mais forte Da região Então você agora Tem que mostrar Que você como campeão É capaz De ajudar a região Quando ela precisa Os problemas Que eles dão Nesse pós-jogo É justamente Para você mostrar Que você é capaz De ajudar a região Isso eu acho Um detalhe legal Bom Vocês todos BD E os Pokémon Dynamics Você acha que eu O líder de ginásio De tipo Fada Elite É Teria qualquer tipo De problema É isso mesmo Você é o líder de ginásio Agora É Mas eu não sei nada Sobre esse negócio De Elite Que seja Ah por favor Por favor Não me diga que você Veio aqui Para ajudar Primeiro de tudo Você está um pouquinho Atrasado Para ser Né De qualquer uso E segundo Eu não preciso de Eu não precisava De qualquer ajuda É Por que eu sabia Que você diria algo Assim A gente veio até aqui Só para te ajudar Um pouquinho Ah que líder de ginásio Imbecil O próximo desafio De ginásio É Vai ser realmente Estranho Olha Ana Miga Noemilzo De agora diante É Só eu decido Como eu vivo É E eu acho Que o que eu deveria Fazer agora É ter uma batalha Com você João É Desculpa Parceiro Mas agora Não é hora Não esteja Sempre assim Numa pressa Garoto É Você acertou O meu quiz É Então Mostre um pouquinho De postura É O BD aqui Já aquietou É Os três Pokémon Dynamics É Ele deu a vocês Um luxo De um tempo extra A vida do BD É Pera aí A vida do BD Não será limitada Pelo que as outras Pessoas dizem mais É Apesar de que Eu certamente Influenciei um pouco Das decisões dele Há não muito tempo atrás É Agora que você Menciona isso É É Eu imagino que você Realmente fez isso Suponho que você Fez isso mesmo Sim 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 Como esperado Da vovó De 88 anos de idade Eu acho É Mas isso não tem nada a ver Com a Opal Essa batalha é minha Agora não fica de conversinha Sua única opção É aceitar Tá bom Eu vou batalhar Contra você Mesmo como eu É Né Nascemos de novo Das cinzas É Eu vou te garantir Né Eu vou te mostrar um pouquinho De Como a gente ficou incrível Por que que ele teria me dado Esse tempo extra Se ele tá querendo Batalhar comigo Pra que adiantou Esse tempo extra então Mas pô É legal de qualquer jeito Que a gente tem uma outra luta Contra o BD Mas assim cara De qualquer jeito O BD é foda né Porque ele conseguiu parar As coisas sozinho É Meus dias como líder de NASA Me fizeram mais forte Do que você Ah sim cara Eu sou campeão Eu vou ser um líder de NASA Quer comparar? Contra a Fada Bom o que? Veneno E Aço Só tenho aço aqui Porque veneno Eu não tenho né Eu tenho toxic Ih Olha lá Diminui o ataque Mas que legal cara Porra É muito legal mesmo Eu sabia que ia usar poção Mas tinha que diminuir o ataque cara Era obrigatório né Vai 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 Foda-se Usando Fada Usando Aço Não vai fazer muita coisa Se a gente está tão na pressa assim Então toma Você não é digno de viver muito tempo Numa batalha Seria uma pena Se eu chutasse Uma bola de fogo Na sua cara Cara Para o bola mata todo mundo Cara Esse ataque é muito escroto Ainda com o Charcot Sendo um Stab E o status base Do ataque Sendo muito roubado É O poder base né Do ataque É isso E outro E outro Ele é mais rápido Que Rapidash Toma Cara Mata todo mundo Cara Isso é ridículo Meu Você pode ser o campeão mais forte Na história de Galar É isso aí Eu vou cravar meu nome Na história de Galar Também Derrotando você Ah cara Sabar que você tem que fazer isso Muito menos agora Toma outro para o bola Ela eu acho que não mata Não matou Porque ela tem mais defesa Do que Cardivore Aumenta o ataque especial A defesa especial Mas o que eu vou usar Para o bola mesmo Foda-se Pronto Todos foram direcionados Para você E você se fodeu Esse endereço sozinho Levou a batalha inteira Mano Muito roubado Esse para o bola É Derrotei você Líder de NASA Sem Dynamics Aqui né É uma batalha de Ginásia Sem ser uma batalha de Ginásia Isso deve ser um erro Quer dizer É Eu sou o líder de NASA Como assim Eu sou o campeão Obrigado pela batalha Agora eu posso acertar você Como campeão É doloroso de admitir Mas eu realmente Percebi Algumas das minhas fraquezas É Mas eu vou ficar Ainda mais forte Eu vou alcançar O pico Do que os tipos Fadas podem ser Cartão raro Do BD Agora então Como líder de NASA Eu vou fazer o meu dever E arrumar o de NASA Limpar o de NASA É Ah Isso aí É isso que eu chamaria De uma batalha Perfeitamente rosa Ih O cartão Raro do Opal Mesmo depois de perder O direito de participar No desafio de NASA O BD continuou Encontrou o seu caminho Para chegar Entrar na copa do campeão De algum jeito Eu diria Eu diria que ele é Uma força Para a gente Considerar Eu acho que é por isso Que ele foi escolhido Para ser o próximo líder de NASA Ele pode ser Meio insuportável Às vezes Ou realmente Na maior parte do tempo Mas ele é um Bom treinador Ele leva as coisas A sério Ou ele é Bem forte Ah Não sei dizer Se ele leva tudo a sério Mas ele é fortinho Vai Vamos Vamos usar um pouco De glória para ele Ele teve tempos difíceis Vamos dizer que ele é bem forte Ele é forte o suficiente Que até um campeão Como você reconhece Né É Se vocês dois Vão ficar de conversinha Que tal eu Der um Copinho aí Para vocês Ah Tá bom Tá bom Eu te ouvi É A gente vai ficar Conversando sobre Sobre o ED Sobre o BD Ou alguém aí Vamos Para o próximo Ginásio João A gente tem que ajudar Os outros lugares Que estão com esses Pokémon Dynamics Também É Parece que ainda tem Dois Pokémon Estádios Para dar uma olhada Surgester Depois Camerloque Eu tenho que Eu tenho que Liberar De trocar Os meus Pokémon Para fazer a batalha E tentar fazer O mais rápido possível Aqui é o ginásio De pedra Então aqui Deixa eu ver Quem que vai Vai você Pronto Não 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 Caralho Legal que os Diálogos Aqui das Pessoas No Overworld Eles Conhecem você Como campeão Oh Campeão Legal Ele é Forte Tudo Não Não Vou Para o Segurança Vocês Três Com quem você Pensa que você está Falando Então A gente está aqui Para te ajudar Não para ser Ajudado Na verdade Eu não percebi Com quem eu estava Falando João está aqui Então todo mundo Pode cadastrar Eu só estava pensando Em como lidar Com os Pocomones Dynamex Com todos vocês Aqui A gente pode Enfrentar Cada um deles Vamos lá Vamos nos Apressar Vamos nos Apressar Gigalit Roserade É uma boa Realmente Ele vai fazer Sandstorm Ele não faz Sandstorm Quando ele Entra na batalha Em Dynamex É isso? Porque a habilidade Naturalmente Dele é Entrar na batalha Fazendo Sandstorm Isso seria ruim Porque Sandstorm Aumenta a defesa Especial Tipo Com um monte Pedra Mas como não Tem Sandstorm Aqui Isso é bom Porque Não vai aumentar A defesa Especial Dele Quer dizer Que o Max Overgrow É pra dar Bastante dano Nossa Bastante dano Tipo Quase Todo Cara Que animação Da hora Terreno De grama Isso não cura Quem tá No terreno Cura Cura os dois Caralho Meu Deus Meu Deus Mano Bem fácil Bem fácil Bom trabalho Todo mundo Ninguém se feriu Não Só um pouquinho Batalhar Contra Sozinho É um trabalho Bem difícil Não Não Esperaria Nada menos De você João Parece que Você é um treinador Bem confiável Também Hop E o Sou Parece que ele não está Acostumado com Elogios Olha só Ele ficou Ele ficou Ficou com um pelo Mais arrepiado Do que o Meow É Não fiquei não Cala a boca Piers Cala a matraca É Eu vou tomar conta Dos pokumokos Que a gente batalhou Então não precisa Se preocupar Beleza É João Essa é uma recompensa Pelo que você fez Por mim Então fica com uma Cópia aí Da liga Cartão raro Se alguma coisa Acontecer Por favor Entre em contato Comigo Muito bem Então Eu desejo A vocês todos A melhor sorte Para o futuro Parece que a maior parte Dos estádios Já tiveram Problemas da LMAX Resolvidos agora Vamos manter o ritmo O único estádio Que falta Só tem um estádio Faltando Vamos acabar com isso Vamos ver o cartão Dos caras Olha o do BD Aqui Interessante O do Gord Caralho Que cabelo redondinho E dá o pau Com o BD E eu vi Olha que legalzinha Ela está cumprimentando Alguém Eu não entendi O que ela está fazendo Aqui Não Não é sério Não entendi Não entendi O pau aí Com o seu Charme E o BD Ali se apresentando Gord Cabelo redondo E o BD Aí Com toda a sua Elegância De líder Dinase De fada Com certeza O cara mudou Muito Remerlock Você está Nos aguardando Por que eu estou Curando a cada batalha Se eu não estou Usando todo o Pokémon Ó quem está aqui Ah João É Alguém viu Aqueles estranhões Da espada e escudo Eles disseram Que eles foram Passaram Para essa porta Aqui Mas a porta Está fechada Com uma Trava elétrica É Abrir ela Vai levar um tempo Tá bom Então o que a gente Tem que fazer É o que a gente Vai fazer mesmo Ah Vocês chegaram Na hora certa É O estádio Chegou no seu limite Tem simplesmente Muito Pokémon É Fazendo Danex Ali dentro É Parece que Esse poder Das Wishing Stars Está sendo usado Para alguma Ideia Do mal Então Então é isso Que está causando Tudo isso Isso é um problema Beleza Mas antes da gente Resolver A gente tem que fazer Alguma coisa Sobre esses Pokémon Danex Que bom que vocês Todos estão aqui Agora Apesar de que a gente Já deveria ter Feito o trabalho Peraí Peraí Não Apesar de que a gente Já fez A maior parte Do trabalho A gente está aqui Para ajudar também Certo João A gente vai tomar Conta disso Fantástico Parece que a gente Tem uma equipe Imbatível Especialmente você Piers A maneira que você Batalhou comigo Na copa É Você realmente Colocou os meus Pokémon Danex Contra a parede É As coisas podem Ir um pouco melhor Dessa vez Se a gente Separar um pouco Nossa bandinha Muito bem Todo mundo Vamos nos separar Para cada um Enfrentar um Pokémon Caralho Quantos Pokémon Tinha no estádio Do BD Para ele ter Feito tudo Sozinho Né Hexorus Olha só Dragapult é mais rápido Então Firmeza Esse estádio parece um coliseu de dentro Cara É um castelo É um castelo Na verdade Esse estádio É muito da hora Vamos lá Avião Ele ganha mais 100 de vida É isso É sempre isso Será Nossa senhora Cara Foi difícil essa Hein Vocês são os melhores Vocês me ajudaram Num momento difícil Aqui Eu acho que é melhor Eu tirar uma foto Para lembrar Dessa vitória Ué Já tirou? Ha Que bosta Meu Os cara Não faz a animação Qualquer animação Tipo as mais básicas Fazem o menor número possível De animações Que tem como fazer Eu vou tomar conta Dos pokémon Que ficaram malucos Aqui Vocês não precisam Se preocupar Sobre isso É João Fale comigo Se as coisas Saírem do controle De novo Estou sempre feliz De ajudar Se eu puder O grande Ray Está aqui Para você A qualquer momento E Piers Você e eu Temos que batalhar De novo Dessa vez Sem Danamex Para nenhum de nós Wishing stars Sendo usadas Para o mal Eu assumo Que vocês todos Já estão procurando Quem está por trás Disse Certo? É Então Continuem Eu vou tomar conta Das coisas Aqui no estádio De Remerlock É Beleza Eu acho que todos Os estádios Já foram resolvidos Agora É A gente não perdeu Nenhum Certo João? Tudo que falta É pegar aqueles Estranheiros da espada E escudo Se a gente não encontrar Eles logo Eles podem começar Com tudo isso De novo É A professora Sônia Não deveria estar Procurando Onde esses dois Podem estar E quando a gente Encontrar eles de novo Eu vou derrubar Aqueles dois Bip 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 É o seu Rota Forja Deve ser a Sônia João Eu sou a Sônia Ha Eu falei É Aqueles Estranheiros da espada E escudo Estão no estádio De Remerlock Estão indo Para a usina De energia Pô O que eles estão Fazendo lá Mano A porta Para a usina Está trancada Mas eu acho Que eu consegui Abrir ela Quer dizer Eu acho Que eu consigo Abrir ela É Só abriu um tempinho E você vai conseguir Chegar lá Ouvi Estádio de Remerlock É Vamos lá Cheguem lá Mais rápido que você puder Que vocês puderem É Até no Celular A Sônia Parece bem Vívida É A gente já chegou No estádio de Remerlock A porta para a energia Está Deveria estar ali No No corredor Ali Eu acho Que a gente Deveria ir Aí Ela está ali Mas mano Por favor Eu adoraria Demais Saber Por que Que ela teve Que me ligar Sendo que ela Estava ali Do meu lado Isso é Muito ridículo Cara Por isso que ela Já tinha aberto E que estava lá Embaixo Aí é uma coisa Mas não Ela está ali Ainda Meu Por que Que ela Me ligou Cara Eu estava Alguns metros De distância Dela Sem paredes Entre nós Sem nenhuma Interferência No caminho Não Cara A gente Estava No lado Parado No lugar Mesmo Só gritando Ela já conseguiria Falar comigo A distância A cara De desespero Dela O que Você já Voltou Espera um Momento Eu acho Que eu Já Estou quase Conseguindo Isso é Estranho Yamp Yamp Zap Caralho Yamp Do Zap O que Ela abriu Ah Então era A energia Do Yamp 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 Deveria Ter sabido Disso Obrigado Pela ajuda No fun Aqueles dois Estranhões Provavelmente Estão A frente Tome cuidado Caralho Mó galera Aqui Mano Bem 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 Parece que Vocês Quebraram A trava A tranca E resgataram Os estádios Dos perigos Deles Tipo Cuidaram Dos perigos Como esperado Do campeão Vocês Vocês Que estão Me seguindo Deem a Eles A sua Glória Palmas 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 Ninguém Aí Estava Tendo Palma Ah Qual o problema Desses Estranhões Eles Realmente Me Assustam Por que Vocês Estão Forçando Esse Pocomão A fazer Danamex Todas As mentiras E histórias Falsas Que vocês Acreditam A gente Fez Isso Para Conseguir Expor A natureza Verdadeira Dos Asses Amazenta Os Asses Amazenta Salvaram A região De Galar Que tolo A gente Sempre Foi Reverenciado Como Descendentes Resplandecentes Do Verdadeiro Herói Isso É Tudo Por que Vocês Rufiões Tiveram Que Ir Salvar Galar Do Eternatus E Aquela Mulher Foi E Escreveu Um Livro Todo Sobre Isso Os Caras Oivando Que Ridiculo É Isso Mesmo Vocês Deveriam Ter Vergonha Reticências Por que Que Os Caras Fazem Uma Caixinha De Texto Para Escrever Reticências Tipo Ela Não Falou Nada Então Pra Que Vocês Disseram Que Os Verdadeiros Heróis Eram Pokémon Vocês Sem Cuidado Nenhum Mudaram A História Ah O que Isso Significa Que A Gente É Vocês Ousam Dizer Que Nossos Estimados Ancestrais Eram Mentirosas É Bom Eu Poderia Acreditar Que Vocês Dois São Descendentes De Um Rei De Galar Isso Mesmo Compare A Maneira Que As Coisas Eram Com As Maneiras Que Elas São Agora É Óbvio Que A velha História Era Melhor Isso Está Certo Isso Era Certo É Pra Mudar Assim Do Nada E Começar A Criar Essas Histórias De Herói De Herói Né Ah Isso É Completamente Tosco Você Está Errado O Que Eu Escrevi Era A Verdade Minha Hipótese Era Que Os Aces Amazenta Estiveram Protegendo A Região De Galar Desde Os Tempos Antigos Tá Bom Então Se A gente Está Num Impasse Talvez A gente Deveria Testar Qual É A Verdade Mais Verdadeira Se As Coisas Criamente São Como Você Diz Então Então Até Se A gente Bombardear Galar Com As Partículas Quer Dizer Se A gente Bombardear Eles Com As Partículas De Galar Eles Deveriam Permanecer Calmos E Né É Permanecer Calmos É Isso Entendo Então Todos Esses Dynamex Súbitos De Antes Eram Só Seus Experimentos É Será Que Entender Alguma Coisa É Meu Adorável Irmão Mais Novo Está Preparando As Coisas Lá Em Cima É Você Acha Que A gente Vai Deixar Você Se Dar Bem Nessa Ah Então Você Quer Subir O Elevador Né Então Você Vai Ter Que Derrotar A Gente Tá Bom Eu Derroto Você É Dessa Vez Eu Devo Mostrar A Você O É Os Incríveis Pokémons Que Eu Criei Explicitamente Para Essa Batalha 4 Pokémons De Novo Eu Sei Que Não É Muito Efetivo Mas A Ideia Aqui É Trocar Para Togekiss Swords Dance Nossa Ele aumentou O ataque Que Medo Subiu Um Tantinho De nível Até Mas Não Tem Problema Togekiss Está Prestes A Aguentar Qualquer Coisa Que Vocês Tentem Contra Ele Inclusive Togekiss Alcançou O Nível Do Meu Número Agora É Agora Não Tenho Tanto Que Fazer Ou Será Que Eu Tenho Vai Matar Tá Bom Mesmo Um Golpe Poco Efetivo Deu Bastante Dano É Quem Que Ele Manda Depois Não Lembra Foda-se Vai Ele O Dragondarts Mata Ou Não Caralho Pensei Que Daria Mais Dano Vamos Tentando . Ou Tentando . Eu entendo que você quer acabar logo com isso e perder Mas por que a gente não aproveita um pouquinho mais? Então, cara, vai sonhando, meu Ih, vai matar Tá bom Nossa, eu poderia ter colocado o Luxray, né, cara? Que burro Liquidation Quer ser acariciada? Isso não é hora, cara De qualquer jeito o Luxray não mataria num hit também, então tanto faz Porque o Gorisopoche tem bastante defesa E o ataque físico dele também é bom Defesa físico e ataque físico, é isso Mas mais defesa do que ataque Ah, meus nobres pokémon Mano, vai se ferrar, vai Então eu fui derrotado Agora a gente encurralou eles Agora a gente consegue chegar até o telhado Ah, o que foi esse som? Ah, o que foi esse som? Bom, parece que o meu irmão mais novo É... já foi dado tempo suficiente É... a gente deveria ir pra cima Por que não? Ah, eu vou me cuidar e vou parar aqui Faz tempo que eu não uso nenhum item, né? Vamos lá, então É isso Eu vou parar o vídeo por aqui Obrigado pra quem assistiu Deixem seu like Se inscrevam no canal Compartilhem o vídeo e o canal De novo, né? E é isso aí Eu vou parar aqui Exatamente aqui Eu vou subir o elevador no próximo vídeo E vamos ver o que tem lá em cima É isso, obrigado por quem assistiu E falou